O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o UFPR Notícias. A UFPR está em festa. A Universidade comemora a aprovação do professor Luiz Edson Fachin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que um professor da nossa Universidade chega ao cargo mais alto da Magistratura Nacional. E tem informações sobre uma das mais importantes feiras de intercâmbio do mundo, que acontece hoje na UFPR. E ainda uma reportagem sobre os usos e a dependência da tecnologia. Não dá pra perder. Siga com a gente. A UFPR tem motivo de sobra para comemorar. Luiz Edson Fachin, professor da Universidade, foi aprovado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A votação no plenário do Senado terminou com o placar de 52 votos a favor e 27 contra. A UFPR sempre foi símbolo de manifestações. Na ditadura, na campanha das diretas já ou nas chamadas jornadas de junho de 2013. Na frente do prédio histórico, passaram movimentos também históricos, em prol da democracia e da ética. E ali, naquele mesmo prédio, também entrou Luiz Edson Fachin, em 1976, como aluno do curso de Direito e, em 99, como professor da UFPR. Depois de quase 40 anos de uma longa carreira acadêmica, reconhecida no Brasil e no exterior, Fachin vai agora ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Da indicação da presidente Dilma até a aprovação, passou primeiro por uma das sabatinas mais longas para um candidato à vaga de ministro do STF. Foram mais de 12 horas de perguntas e respostas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele obteve 20 votos a favor e 7 contra. E na terça-feira, veio a confirmação final. Na votação no plenário do Senado, Fachin foi aprovado com 52 votos a favor e 27 contrários. Luiz Edson Fachin, professor da UFPR, é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Parabéns ao professor e a toda a UFPR. E em um vídeo divulgado nas redes sociais, Luiz Edson Fachin agradeceu a todos que o apoiaram. Eu agradeço a todas as pessoas que participaram com mensagens, manifestações nas redes sociais, durante todo esse processo de indicação, de sabatina e de confirmação pelo Senado Federal, do nosso nome para o Supremo Tribunal Federal. É uma participação que enaltece o processo, enaltece a cidadania. Agradeço muitíssimo este momento em que o sentido da justiça esteve em debate no Brasil e nós podemos contribuir com isso. Muito obrigado a todos. Está sendo realizado hoje um grande evento na UFPR sobre mobilidade acadêmica. É o Joint Roadshow. É a oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação conhecerem programas de intercâmbio e universidades de fora do país que têm parcerias com a Federal. Participam 26 universidades de 10 países. São palestras e feiras abertas para toda a comunidade e que estão sendo realizadas hoje lá no prédio de administração do Centro Politécnico. No jornal de sexta-feira, você confere a cobertura completa desse evento de promoção global. E quantas horas por dia você acha que passa conectado à internet? Duas, três, cinco. O uso dessas tecnologias nos dias de hoje é cada vez mais fácil e rápido por conta dos tablets, celulares, risoto e outros aparelhos. Mas agora imagine só passar mais de 10 horas conectado todos os dias. Essa é a realidade de muita gente, principalmente dos jovens. Essa foi a preocupação de um seminário nacional realizado aqui em Curitiba nessa semana. A ansiedade de não estar conectado ao mundo virtual é um sentimento que atinge grande parte dos jovens. A dependência tecnológica foi tema de palestras no segundo Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade Humana, nos dias 14 e 15 de maio, na OAB. Uma das abordagens do seminário foi o impacto do vício nas relações familiares. O uso das tecnologias de informação e comunicação na atualidade tem impactado nos relacionamentos familiares, nas questões de saúde física, por conta da atividade sedentária, nos aspectos cognitivos, as questões de atenção, de concentração e de memória têm sido prejudicadas por conta do uso compulsivo das tecnologias. Além dos aspectos sociais, também a saúde dos jovens pode ser afetada pelo uso intenso de tecnologias. É muito comum que os jovens acabem também aumentando um pouco de peso, porque estão parados, porque estão às vezes deixando de fazer outras atividades. Muitas vezes eles pegam um monte de comidas não muito saudáveis para poder levar para o quarto e poder ficar jogando por mais tempo. Porém, para que o vício realmente se torne alarmante, é necessário que a criança, jovem ou adulto, já tenha uma predisposição para desenvolver essa impulsividade. O maior risco que isso pode existir é por conta de pessoas que já vêm com algum tipo de transtorno mental pregresso, algum tipo de impulsividade e distúrbios do comportamento que a pessoa já tem uma predisposição de impulsividade, por exemplo. Aí sim a influência pode ser muito negativa. E às vezes desenvolvendo síndromes de praticamente dependência mesmo dessas mídias. O estudante Matheus Kisi costumava passar cerca de 12 horas por dia conectado. Ele administra um canal de vídeos no YouTube, que conta com cerca de 80 mil inscritos. Apesar do sucesso, ele admite que exagerava no tempo de frente ao computador. Você fica trabalhando, mas você não trabalha, você não ganha nada com isso. Então foi um tempo perdido, que eu podia ter estudado, lido um livro, qualquer coisa do tipo. E ele não fez. Para os familiares que não sabem lidar com essa dependência tecnológica dos filhos, a escola pode ser uma grande aliada para mudar a situação. O que nós temos observado é crianças e adolescentes abandonadas em frente às telas. E isso faz com que os pais não se deem conta de que muitas das vezes eles deslumbrados, propriamente dito, com as tecnologias, faz com que as crianças e os adolescentes estejam imersos no mundo virtual, que muitas estão sujeitas e vulneráveis a malefícios que os próprios pais desconhecem. E a partir de amanhã, a UFPR será palco do terceiro encontro de comitês de ética e pesquisa do Estado do Paraná. A vulnerabilidade na pesquisa nas políticas públicas, o uso de material biológico humano em estudos, a regulamentação da pesquisa e a importância dos comitês de ética são alguns dos temas que serão debatidos no evento. Está aqui com a gente a professora Ida Gubert, organizadora do evento. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Professora, para começar, o que é exatamente a ética na pesquisa? A ética na pesquisa pode ser definida como uma área que cuida do desenrolar de uma investigação científica, de uma pesquisa científica, no sentido de proteger o participante da pesquisa. Perfeito. E professora, esse é justamente o foco do debate que vai acontecer lá no evento, não é mesmo? Sim. No evento serão debatidos vários temas envolvendo a pesquisa conduzida na academia e envolvendo os seres humanos. Temas como a vulnerabilidade na pesquisa, como você já mencionou, comercialização e uso de material biológico humano, o controle desse material biológico humano, a ética, a investigação na saúde, com a indústria farmacêutica, com a produção de novos medicamentos, novas vacinas, o recrutamento das pessoas para participarem da pesquisa e teremos um curso inicial que aborda as normas e os desafios da regulamentação das pesquisas e da ética na pesquisa. E pesquisas de todas as áreas, né, professora? Sim, pesquisa de todas as áreas, envolvendo a área da saúde, envolvendo as pesquisas ditas de cunho social. E professora, quem que pode participar do evento? Como é que é possível fazer a inscrição? As inscrições podem ser feitas no site da UFPR, da PROEC, da UFPR, podem ser feitas no site da Sociedade Brasileira de Bioética e no local amanhã, a partir das 14 horas. O alvo, o público-alvo desse evento são alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, os pesquisadores e membros da academia, pois é nela que se desenvolvem muitas das pesquisas envolvendo os seres humanos. Professora, muito obrigada pela participação e um bom evento amanhã. Muito obrigada pela oportunidade. Lembrando que mais informações você vai encontrar no site da Universidade. E também o evento será realizado a partir de amanhã no Auditório Gralha Azul, no Campus Botânico da UFPR, a partir das 2 horas da tarde. E a UFPR TV está produzindo um material especial sobre bioética, que será exibido em breve. Então, fique ligado. E agora, há pouco, a gente falava de tecnologia. Nessa instantaneidade de toda a internet, a gente costuma ver conteúdos cada vez mais curtinhos. Mas será que dá para desenvolver ideias legais no cinema, mesmo com uma limitação de tempo? É esse o tema do Festival do Minuto. O evento vai até domingo e reúne vídeos profissionais e amadores com tema livre. No máximo, um minuto. É a única regra oficial do Festival do Minuto. O evento, organizado pelo Ministério da Cultura, premia anualmente os melhores vídeos com até 60 segundos. O Festival do Minuto é organizado pelo Ministério da Cultura, que durante todo o ano chama esses cineastas, amadores e profissionais para mandarem as produções de curta-metragem. Na verdade, já entra no padrão de curtíssima metragem, que é menos de dois minutos. E depois, no começo de cada ano, eles chamam as instituições que têm um espaço, igual a gente, para projetar esse material. Os vídeos são exibidos até o dia 24 em mais de 250 pontos espalhados por todo o Brasil. Em Curitiba, são cinco locais que recebem o festival. Um deles é o Círculo de Estudos Bandeirantes e a responsável pela apresentação é a Diretoria Sociocultural. A gente está tentando fazer com esse Festival do Minuto o embrião que a gente quer criar o nosso cineclube. Então, a gente quer começar as exibições do cineclube no segundo semestre de 2015. Então, para a gente começar isso, a gente escolheu o Festival do Minuto como embrião porque já é um programa pronto e a gente só precisa exibir. Então, a gente pode ir trabalhando o princípio do nosso cineclube a partir do festival. Qualquer pessoa pode assistir gratuitamente as apresentações. Basta ir ao ponto de exibição mais próximo. A gente está tentando fazer um trabalho também de um vídeo de um minuto e veio buscar referências, viu no festival essa oportunidade. E está sendo boa, sim. Tem bastante coisa boa para assistir. Os vídeos mostrados durante essa semana foram produzidos no ano passado. Para esse ano, já estão abertas as inscrições tanto para o Igor quanto para quem mais quiser escrever o seu vídeo de um minuto no festival. Os locais e os horários de exibição dos curtas podem ser encontrados no site do Festival do Minuto. E a Semana dos Museus desse ano acontece entre os dias 18 e 24 de maio em mais de 1.300 instituições por todo o Brasil. O museu criado pela Pastoral da Criança está com uma programação especial. Já se foi o tempo em que um museu era visto como um local estático e antiquado. Hoje em dia, eles são lugares de aprendizado, conhecimento dos usos e tradições de uma sociedade. Por isso que museu e brincadeira tem tudo a ver aqui no Museu da Vida. Crianças e adultos têm à disposição uma sala inteira dedicada às brincadeiras antigas. São bonecas de pano, fantasias, além de brinquedos recicláveis, construídos até com caixas de leite. Há tempos idos, as mamães, as avós, elas faziam as bonecas, tipo essa que eu tenho aqui. Então, aquelas eram bonecas de panos, elas eram costuradas, elas eram feitas juntos com as crianças, o que já não ocorre tanto hoje. Todas as dependências do museu, elas têm espaço de interação para brincar, para curtir esse momento alegre das crianças. Então, isso é o que nós queremos com o museu. Uma das palestras promovidas aqui durante a Semana dos Museus foi exatamente para incentivar essas ações. O tema da semana no Brasil todo é Museus para uma Sociedade Sustentável. E as crianças são o primeiro passo para que esse objetivo seja atingido. E uma das coisas que a gente valoriza aqui é esse cuidado que se tem com a criança. Desde o ventre materno, desde que ela foi pensada pela sua família, essa criança precisa de todos os cuidados. Então, ela vai precisar de afeto, de amor, de carinho, de uma alimentação saudável, mas ela também precisa de algo essencial, que é o brincar. E nós sabemos que o brincar, ele não é só uma possibilidade, ele é sim um direito das crianças. E as crianças precisam aproveitar esse tempo para brincar. As exposições incluem ainda a história de Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. O espaço é interativo e mostra a trajetória da médica desde a formação na UFPR até o falecimento durante uma missão no Haiti. O Museu da Vida foi constituído no ano passado, em dezembro de 2014, com duas grandes frentes. Uma é resgatar um pouco da história da doutora Zilda, que é a fundadora da Pastoral da Criança, e também trazer presente essa perspectiva de trabalho da Pastoral da Criança em relação à gestante, às crianças, às famílias também, das comunidades. Então, tudo isso, na verdade, faz parte desse grande acervo do Museu da Vida. Aos domingos, profissionais promovem brincadeiras entre pais e filhos. Além da integração da família, as crianças se acostumam a frequentar os museus e verem a arte como algo divertido. E quem não pôde participar da programação da semana não precisa ficar preocupado. O museu fica aberto todos os dias da semana, das 8 da manhã às 7 da noite. E a gente encerra essa edição do UFPR Notícias parabenizando o professor Luiz Edson Fachin, mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Parabéns novamente. O UFPR Notícias fica por aqui. Você pode conferir essas e outras reportagens na nossa página do YouTube. A gente se encontra na sexta-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.